Doutor Dimas, tem como rastrear esse dinheiro? Tem como passar um pente fino e descobrir quem pegou esse auxílio emergencial e usou esse dinheiro para campanhas eleitorais e tirou de quem precisava, né? Tem. O importante disso tudo é que nós estamos vendo que a tecnologia está servindo exatamente para chegar nesse tipo de pessoas ou de instituições, de entidades que usam endividamente o dinheiro para financiamento político. O auxílio emergencial, a Bolsa Família, tão importante para a sobrevivência, para a pessoa tocar a vida nesse período, foi utilizado indevidamente. E a base de dados hoje que tem em Brasília, mesmo em São Paulo, a integração da base de dados vai levar, sem dúvida alguma, as pessoas que utilizaram isso e aos candidatos que foram beneficiados. Eu não tenho dúvida disso. Há condições de chegar em quem utilizou, quem financiou e, sobretudo, de que forma fez. É questão de tempo. A tecnologia, nesse momento, está passando um serviço para a nossa democracia, que é mostrando claramente que até o auxílio emergencial foi utilizado devidamente. Esses candidatos, com certeza, têm mais crimes do que votos. É o que nós iremos. É o que nós iremos.